Hoje, dia 22 de outubro de 2019, vou sair agora aqui da minha residência em Santo Amaro na Imperatriz e fazer o trajeto de motocicleta até Florianópolis. Depois, retornar pelo bairro do Estreito, indo até o serviço de veteranos da Marinha, fazer a minha apresentação lá, uma vez que este mês de outubro é o mês do meu aniversário. Estreito 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.